Não, peraí... De novo... Não é a forma de tocar, abençoada? Ah, eu não sei, eu não lembro Eu não lembro o jeito que eu toco mais Porque é tantos anos agora... Mas você toca o violão também? Eu toco, pô! Tocou eu cada um de um tamanho Mas eu não toco esse violão A gente fez até uma técnica aqui, ó Olha o jeito que eu toco, tá vendo as cordas? Aí eu vou tocar Não, mas aí tem o violão que tá ali Pra gente trocar Vamos trocar então, amanhã? Ah, mas é hora de arrancar mais um isso que eu fiz hoje Como que é? Não entendi que você tá falando grego pra mim É porque ela é conhecida, tipo assim O meu violão é pra quem é nesta Ela toca pra este lado As cordas ficam na sequência pra este lado Ah, enquanto eu vou tocar Vai ter que mudar toda a sequência de cordas Ela fica ao contrário Canta a música que a gente tá vendo aí Vai É que tinha tudo pra dar certo Ao contrário do... Acho que tá errado É igual os beats Vai, abençoe É chapa, fica aí Só me ajudar Tá certo? Não tá, tá errado Dá um acelerado rápido Dá um acelerado aí Um, toquei dois acordes? Não, eu já vi que tá lento Mas com esse a gente nem pegou a melodia ainda Não, mas eu já vi aí Eu já ouvi que tá Mas não vai levar Tá, não vai levar Pode ir, ó João, é que tinha tudo pra dar certo Eu não sei como Nem eu sei mais Ah Bora, vai É que tinha tudo pra dar certo Ao contrário do... Tá errado Tô falando O tom tá errado Tô falando Mas eu tô, Fred não é batida ainda Mas eu tô, Fred não é batida ainda Eu já vi, ó Que tinha tudo pra dar certo Mas o tom tá errado Mas o tom tá errado Mas aí já vai Não, eu acho que essa música não é rápida É triste? Então... Não, ela começa triste no começo E depois no refrão Ela tic, 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 tic Só que ela não quer Eu coloquei dó, fá, lá e sol E que começa em sol Mas não é Tô falando grega pra mim Dó, lá, fá, sol É verdade Não, peraí, peraí Peraí, começa com sol Tinha tudo pra dar certo Ré Ao contrário do... Foi tudo errado É... Fá Peraí É, peraí Sol É que tinha tudo pra dar certo Ré Ao contrário do... Foi tudo errado Fá Netflix e um... Não, peraí É esse fá? Não, faz lá, faz lá É que tinha... Sol É... Caraca 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 Tinha um sol É, vai, peraí Bora, consegui Vai É que tinha tudo pra... Não, pode começar devagar É... Começa devagar É... Essa, ó Não, começa devagar e depois é rapidinho Tá Ó... É que tinha tudo pra dar certo Ao contrário do... Foi tudo errado Só queria Netflix, não Bota a Mi, bota a Mi Bota a Mi, bota a Mi Certo Mas eu acho que... Mas, ó... Uma hora quando eu toco... Você colocou fá? Coloquei só que fá É por último, abençoada, ó Tinha tudo pra dar certo Ao contrário do... Foi tudo errado Só queria Netflix e um colchão E ele só amigo em futebol A sujei comidas do iFood E ele só comem frutos do mar Quem disse que os opostos Certo é errado Não é fá não Não é fá... Não, não é lá não Não, não é lá não Ao contrário do iFood Tenta... Tenta... É, esqueci o nome da... A cifra Tu quer... Aqui, ó... A gente tá jogando uma música aqui, galera É a evolução Aqui, aqui É... Como é que fala a... É o sol Começa em sol Canta a música primeiro É Tá, vai É, faz uma capela vocês duas Canta a música... É! É ela que cansa, vai Não, mas ela sabe também Cês tá A capela Vai A capela, a capela Não, dá um batuquei pra batucar É, né? Dá um batuquei pra batucar É, eu gosto de bater alguma coisa Igual quando eu tô comendo fã Que tem que tá... Eu acho que ele vai tentar tirar de uva Vai É que tinha tudo pra dar certo... Não, menos recorde Tá errado Vai, vai, vai Vai, vai Menos recorde Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai É que tinha tudo pra dar certo Ao contrário do foi tudo errado Só queria Netflix e um colchão E ele só amigo em futebol Gosto de comidas do iFood E ele só come frutos do mar Quem disse que os opostos se atraem Tá jogando conversa pro ar É que eu sofri demais por você Quase... Ó, acabei de beber Marbidinho! Continua Não, porque eu vou dar a ideia de... vai Vai É que eu sofri demais por você Quase me acabei de beber Quer saber... Quer saber... Ó... Me trocou por feste e balada Preferiu ficar nas madrugadas Quer saber... Meu maior erro foi você Meu maior erro foi você Meu maior erro foi você Aí um homem é tu pai Tu tem que pedir perdão pra ela É, você fala assim... Cadê o chapa? Quero de volta... Fui cagado e saiu correndo aí Você é o amor da minha vida Quer saber... Porque a gente continuou essa música lá na... Sim... O Caio tinha feito... Era o Caio Era o Caio que tinha feito Cadê o chapa? Ela saiu... Foi no banheiro... É que eu sofri demais por você... Mas você entendeu, pai? Lógico? Entendi Quem é você, pai? Como? P. Fidelis P. Fidelis P. Fidelis P. Fidelis Da onde que vem esse vulgo aí? Ah, meu nome é Pablo P. Fidelis Eu coloquei só o P E judei com o Fidelis E tu canta funk? Aham Canta a música que a gente... Isso aqui... Unir as duas e fazer uma só? Vixe... Vamos aí O quê? Tu pro Fernet Freaks e eu escolhi rolê E agora nessa situação o que eu vou fazer? É... O que eu vou fazer? É... Nessa madrugada de pandemia Eu em casa e você com suas amigas Bora... Olha a riverinha Olha a riverinha Olha a riverinha É... É... Canetou agora? É... Canetou agora? Repete aí novamente? Eu tava pensando na outra música Ele canetou agora Ele canetou agora O cara tá de novo aqui que eu apaguei Tinha pedido pra ele trocar um pouco É... Fiquei Entendeu? É... E aí chapa? E esse livro aí pai? É a bíblia dele Chapa Chega aí Vamos bolar uma ideia pai Bora Deixa eu sentar aqui O que você acha dessa afirmação que eu vi nos comentários lá Que as mulheres da mansão vão corromper o seu coração pai? O que você acha? Então, pra corromper o meu coração tem que ser foda hein? Tem que ser pai? Já foi corrompido alguma vez por mulher pai? Já né mano? Caraca... Descobriu... Descobriu o ponto fraco Será que meu ponto fraco é a mulher? Eu acho mano Tu e o cremosinho devem andar junto de jeito diferente pai Eu acho brother Mas que é isso, não vão corromper nada não Eu tô com a cabeça no lugar, sei o que eu tô fazendo ok? Amém? Amém, isso aí Tem alguma música nova aí? Tem mano Já que a Luciana tá aqui Sabe aquela música que a gente se puxou na mansão? Quero que vocês façam uma música assim, assado Então, eu fiz a música Tipo assim, eu fiz o restante né? O Caio também tá nessa, mas como ele não tá aqui Depois ele mostra a parte dele Posso cantar? Pode cantar Aí ela é assim É... Esse mundão tá mal Irmão matando irmão não tá nada legal É... Sistema incapaz Abusaram da menina e ninguém foi atrás E os menor passando fome Ladrão de milho não tem cara e não tem nome Pense bem antes de julgar Pense se você tivesse uma família pra alimentar As pessoas tão esquecendo de focar na vida Focarão na mídia e esqueceram a família Tudo por like e nada por amor É... O bagulho tá louco Por causa da inveja um tá matando o outro O homem foi corrompido Pelo dinheiro, ganância, mulher tá tudo envolvido Abuso de poder Não dá pra acreditar o que eles querem fazer A natureza geme Não é só Cracolândia Não é só Cracolândia O planeta entende É... É crise mundial A palavra se cumprir Se você tivesse uma família Se você tivesse uma família pra alimentar Se você tivesse uma família pra alimentar As pessoas tão esquecendo de focar na vida Focarão na mídia É... É... Vai ter um restante Vai ter um restante É... Eu tenho paciência Ok, mano? Eu creio que... Vamos devagarzinho Tem um monte de MC aí pra produzir Então paciência Eu creio que vai chegar a hora da gente produzir essas músicas Porque eu creio que essas músicas, cara É impacto Entendeu? A gente tem que soltar pro mundão ouvir E vamos aproveitar É tudo novo, mano Então eu creio... Igual o teu guru fala Sucesso dura tempo Então isso quer dizer Que você tem que ter paciência Mas o mais importante Eu creio que a gente tem Já é... Já tá aqui Que é a vida, né? Então... Paciência Vai chegar a hora, mano Certo? Eu quero deixar essas músicas que tá no caderno Tudo aí Que vocês escutem, mano Ok? Porque eu creio que essas músicas É tudo inspiração, cara Não é um negócio que vem assim do nada E... É isso aí Tô preparado, cara Tá preparado, pai? Tá preparado pra Maria também? Tô preparado Quer isso? Ela tá solteira? Tá solteira, cara Então, se tiver solteira Maria ou princesa? Maria ou princesa? Cara... Eu fiz uma música pra Maria Eita Eu não sei se ela merece, hein? Mas eu fiz Pra próximo vídeo, pai É, deixa pro próximo Ela tá aí? Nesse vídeo aqui embaixo Vamos chamar ela daqui a pouco Pode crer E a música ficou top, hein? Tá ligado? E aí, pai? Completou a música, pai? Canta a música aí, Lu Daquele modo Qual? Confia em tu Precisa trabalhar com... Ela é... Você pica, mano Você e a Rafaela São as referências aqui O Chapo Todo mundo é referência Mas eu confio muito em você Agora você tem que confiar em tu Que música você quer? Acabou de cantar Canta ela sem pausa Sem olhar pro lado Qual? Sertanejo agora Sertanejo? É Como é que é mesmo? Começa? Você tá aqui, Rafa Vem cá Ah, eu? Essa música aí que a gente cantou? Não, não Sertanejo É... Como é que começa, Rafa? É... A Rafa tem bermada boa Eu não tenho Eu não tenho Ó... É que tinha tudo pra dar certo Ao contrário Deu foi tudo errado Só queria Netflix e um colchão Ele só amigo em futebol Gosto de comidas do iFood Ele só come frutos do mar Quem disse que os opostos se atraem Tá jogando conversa pro ar É que eu sofri demais por você Quase me acabei de beber Quer saber? Quer saber? Ó... Me trocou por festinha e balada Preferiu ficar nas madrugadas Quer saber? Meu maior erro foi você Aí tu perde Aí tu O quê? Tu prefira Netflix Eu escolhi role Nessa situação como eu esqueço você Essa pandemia eu em casa E você com as amigas no rolê Nosso amor pereceu E o culpado sou eu Nosso amor pereceu E o culpado sou eu 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 E se você tá firmando ou tá perguntando? Aí eu entro e depois o refrãozinho Tô perguntando Você tá perguntando pra ela Aí tu vem... Tem que completar Eu sofri demais por você Aí tem que completar Porque ele fez uma pergunta Aí eu vou cantar assim ó Ele fez uma pergunta? É... Aí eu vou responder É isso? É que eu sofri demais por você E não quero mais você Então parece a voz do Davi Já falaram pai? Já, muito Então é isso pai É isso E aí, gostou da música dela pai? Tá de parabéns A Luciana mano Ela é uma excelente artista Eu creio Eu vejo Quando eu vejo ela cantando Ela tem um dom mano É daquelas pessoas que quando cantam Você fala Caramba mano Ela, a Rafa Você é mãe Né mano? Sem vontade Eu tiro o chapéu Eles estão de parabéns Tá ligado? É a voz feminina da casa Tem que respeitar Móximo respeito Tu é foda cara É É É que o menino é enjoado E o clipe Dessa música Assim é Está nas suas mãos Está com nós Você é paciente É, estou tranquilo mano Só de estar aqui com você Já Vamos tocando Quando o chefe falar Está falado É isso pai Então Eu tenho missão pai Terminar essa música Para um próximo vídeo aí A gente vim com ela Ó É para trocar os coelhos Para a gente fazer essa música Vamos, vamos Chama aí Já chama aí Já se não Não esquece É isso pai Os caras tudo farmados aí Mesma fita Estão entendendo nada Vamos ver o que vai dar isso aí Tchau 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 Tchau